Pois é, final de jogo em Boston e o placar apontou, você viu aí, Coreia do Sul 0, Bolívia 0. E agora, vamos aos ganhadores do Disque Esporte. Olha só, primeira senha sorteada, 115.720, vai levar um TV em cores 28 polegadas da Gradiente. Saiu para Tatiana Maroni Botorim, rua Tomás Carvalho, 347, aqui de São Paulo. Telefone dela, 88745, mais alguma coisa. O segundo TV em cores da Gradiente, 28 polegadas, saiu para o número 117.527. Saiu para São Bernardo do Campo, um grande ABC aqui de São Paulo, Fernando Delegar. Telefone dele, 44334, também mais alguma coisa. Se você mora aqui no estado de São Paulo, ligue para 900.0013. O custo da ligação é 1,2 URVs por minuto, respondendo qual será o resultado do jogo de amanhã. Da Brasil, empate o Camarões. Você estará concorrendo a um Uno ELX e também a um TV em cores 28 polegadas da Gradiente. Se você mora em outros estados, escreva para a rua Radiantes, número 13, CEP 05699900, colocando no envelope, de olho na Band, de olho na Copa, de olho na Band. As cartas serão sorteadas no dia 28 de junho, no jogo Brasil e Suécia. Não é necessário dar o resultado do jogo, tá legal? Bem, não se esqueça que amanhã às 5 horas da tarde, tem Brasil em campo enfrentando a seleção de Camarões. Vai preparando seu coração aí. Mas a cobertura é completa, hein? Durante toda a sexta, trazendo para você tudo sobre a nossa seleção. E daqui a pouquinho você fica com as análises, os comentários, curiosidades e o que de melhor aconteceu na terra da Copa. Vem aí o apito final sob o comando de Luciano do Vale. É a próxima atração. Tchau. Copa do Mundo 94 Oferecimento Cerveja Antártica Paixão da Copa Tempra 95 A Fiat avança no tempo, compara e comprove Caixa Econômica Federal Vai Brasil, vai com a caixa que a gente acredita Gilete Senso O barbear insuperável Arisco Faça como a Xuxa esteja sim com o arisco Dá gosto ter arisco em casa E tombom Sapatos, malas, bolsas, cintos Tombom neles A proteção que dá no couro Topper Dynatec Flash Algumas pessoas que se preparam com ele Chegam a atingir até 300 km por hora Não é, Rubinho? Topper Dynatec Flash Topper do Rubinho Aeromoça sorrindo Passageiros felizes Que momento lindo Hum, deve ser mais um típico comercial de companhia aérea Não, peraí É um comercial da TAM Claro, olha bem Repara como tem sempre um detalhezinho Uma atenção especial Alguma coisa que você não esperava Ah, não deu pra ver tudo Então é melhor você voar com a gente Você vai se sentir tão feliz Quanto os passageiros que costumam aparecer nos comerciais A Petrobras apresenta mais um programa campeão pra você Bate e rebate o que dá O combustível da emoção Deixa o tanque é pra já Que alegria vir que verde e amarelo E vem, 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 vem Atenção em vissoras da rede Bandeirantes para o top de 5 segundos Sintomas de gripes e resfriados Resprim Gripes e resfriados Resprim Copa do Mundo 94 Oferecimento Cerveja Antártica Paixão da Copa Tempra 95 A Bia te avança no tempo Compare, comprove Caixa Econômica Federal Vai Brasil, vai com a caixa Que a gente acredita Gilete Sensor O barbear insuperável Arisco Faça como a Xuxa Faça como a Xuxa esteja sim com o arisco Faça como a Xuxa esteja sim com o arisco Faça como a Xuxa esteja sim com o arisco Faça como a Xuxa esteja sim com o arisco Faça como a Xuxa esteja sim com o arisco Faça como a Xuxa esteja sim com o arisco Obrigado.